Chegou o carnaval sem crise, o dia tem os melhores preços, tá barato demais! Todas as bebidas Ice Skol Pits com até 50% de desconto na segunda unidade! Todas as Vodkas com até 50% de desconto na segunda unidade! Refrigerantes com até 50% de desconto na segunda unidade! Skol Opolar Export Latão, 50% de desconto no segundo pack! Dia, economia de verdade! Bemba com moderação! Obrigado!